Então, esse ano dobrou o teu faturamento? Dobrou. A gente vendia em um mês, a gente vendeu com 15 dias. Oh, beleza! É uma benção, né? É uma benção. Tudo porque tu começou a eliminar o medo da tua vida. Comecei a eliminar o medo e dentro do curso vi... Através do curso eu criei estratégias. Eu foquei em alguma coisa que eu era o melhor. E através daí foi abrindo espaço para outras coisas. Foi dentro do curso que eu achei que eu eliminei o meu medo, eliminei minhas crenças. E focou no que tu era melhor. Exatamente. E esqueceu o teu concorrente. Esqueci. Eu não dou bola aí, não. O que tu fez foi ter mais ideias com a terapia da riqueza. Quando tu saiu do medo, tu conseguiu ver o que tu não estava vendo antes? Foi. E quando eu estava com medo, eu estava focado no medo. Eu não dormia, eu não comia. Eu tirava... Como é que... Eu te ligava chorando. Eu me lembro. Eu me lembro muito das nossas conversas. Tanto pelo WhatsApp, ou às vezes que a gente marcou para conversar. E tu sempre foi um ótimo aluno, Carlos. Porque quando tu me chamava chorando em desespero porque tu estava com medo. E eu te orientava o que tu deveria fazer. Exatamente. Eu ia colocar em prática. E não era nada demais. Era algo contigo mesmo. Eu nunca te disse nada sobre o teu negócio. Eu sempre falei sobre a tua mentalidade. E como vencer o medo. Mas tu colocou em prática. Exatamente. Mas o que me chama mais atenção é aquilo que tu falou agora há pouco. O quanto que tu não dormia com medo e ansioso. Isso. Hoje eu durmo tranquilamente. Eu começava... Eu costumava falar que naquela época eu tinha uma espada encravada nas costas. Parecia, né? E hoje eu não sinto aquela espada mais. Quem é que colocou a espada, Carlos? Quem é que colocou essa espada? Foi eu mesmo. Tu mesmo colocou porque tu sentiu o que? Falei, poxa, eu vou para lá. Não vou vender. E amanhã como é que vai ser? E depois da manhã? E as contas? Era uma sequência de pensamentos negativos acumulada. E isso fazia com que muitas vezes o teu negócio não fluia porque tu estava pensando assim, Carlos? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí o que tu aprendeu na terapia da riqueza que fez tu sair desses pensamentos? O que contribuiu? Não, é, para tu sair. O que tu aprendeu lá dentro do curso para sair desses pensamentos? O que me ajudou muito foi focar em mim, esquecer, se livrar dos pensamentos negativos, se livrar das crenças que a gente aprendeu no decorrer da nossa educação. E foi isso. Acreditar em ti, Carlos. Isso, acreditar em gente. Mas em mim, né? É, até porque assim, ó, eu me lembro que tu me falou do teu concorrente na época, né? Conta um pouquinho essa história, porque foi um fato real. A tua empresa pequena, né? Tu começando e aí vai uma loja mega grande que contribuiu ainda para que aquele sentimento de medo aumentasse muito mais. Conta um pouquinho disso, assim, porque isso é a tua história incrível. Então, teve a vinda desse concorrente, né? Que na época, nossa, eu lembro de falar com você chorando, um dia de demoração deles. E o que aconteceu? A vinda do concorrente atraiu mais gente ali para aquela localidade de lojas. E o que não tinha lá, tinha na minha loja. Só que aí, com a ideia deles para lá, igual eu estava prevendo na época, nossa, agora vai ser o meu fim, o que eu vou fazer, né? Aí, com o tempo, eu já estudando o curso, aí eu falei, o que a gente pode ser melhor? O que a gente pode aproveitar o concorrente aqui do lado? Eu consegui, como a gente vende praticamente as mesmas coisas, eles vendem as máquinas elétricas. A gente vende e dá manutenção. Esse foi o nosso difícil para eles. Quando eles vão ver uma máquina, onde tem assistência? Ah, não tem assistência. Quando a gente vai vender, ó, assistência é aqui, assistência e peça é aqui. Aí é onde a gente ganha e consegue atuar a venda. E antes, eu não ia ter esse tipo de... Ele não é teu concorrente, né? Exatamente. Tu conseguiu mudar isso na tua mente? Lembra que a gente falava que eu te dizia, Carlos, ele vem para te ajudar e não para competir contigo? Sim, exatamente. Eu lembro muito bem que você falava isso aí. E hoje, assim, igual eu te falei, eu não olho mais para lá. Eu foco dentro da minha empresa. Antigamente, quando eu desabri, eu ficava, eu olhava lá para frente, como é que estava o movimento lá, se estavam vendendo. Hoje, não. Aliás, hoje, com o movimento, eu nem vou lá fora mais. Hoje nem tem mais tempo que está com a loja cheia de clientes. Graças a Deus. E é o curso Terapia da Riqueza. E você, né, que conseguiu soltar o medo. Porque quando solta o medo, o que acontece? O fluxo de criatividade é liberado. E as ideias aparecem, tu coloca em ação e começa a faturar. Exatamente. Depois que eu me livrei do medo, aquele medo que eu sentia, e ser mais em mim, a minha vida mudou. E mudou para melhor. E agora tu vai até comprar o prédio da tua loja? Exatamente. Eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer quando eu resolvi montar a loja lá. E hoje estou comprando o prédio dela. Naquele exercício inicial, aquele que tem que escrever, que tem que visualizar com a música, um dos primeiros exercícios da Terapia da Riqueza? As atividades que a gente faz hoje. Ah, tu colocou as atividades que tu faz hoje? Isso, eu coloquei as atividades que a gente faz hoje na loja, que a gente não fazia. Olha só. O do prédio eu nunca tinha colocado, porque eu achava uma coisa inalcançável. Porque lá é um ponto estratégico. O dono nunca queria me vender. Aí, quando aconteceu... Então, o prédio vem de bônus? Vem de bônus. Igual, eu tinha um lado um pouco sombrio. A minha loja, assim, eu achava... Ela não tinha chama. Assim, não convidava o cliente a entrar na minha loja. E no curso, me ensinou a dar cor às coisas. Hoje ela tem cor. Quem passa por lá, enxerga ela. Hoje ela tem cor, ela tem vida. E isso eu descobri dentro do curso. Tu falou assim, né? A tua loja tem vida agora. Na verdade, a vida começou contigo. E tu só externalizou isso para a tua loja. Exatamente. A tua loja é um reflexo de como tu melhorou. Hoje eu vejo isso muito bem. Gente, brinco com o meu serviço. Eu sou feliz lá dentro. Muito feliz. Essa pessoa. Que bênção. E como é que a tua família reagiu a esse novo Carlos? Então, viram que eu... Eu sempre quero voar. Eu sei que eu sou um avião decolando. Hoje eu moro sozinho. Tá morando sozinho? Tô morando sozinho. Ai, como que tu não me conta esse ganho? Pois é. Tô morando sozinho. Hoje eu... Antes eu não tinha... Eu tinha só o meu quarto, né? Tenho minha casa. Tenho a minha edícula. Agora que eu tô indo a cozinhar. Então, não foi só na loja os ganhos. Foi na tua vida pessoal também. Foi na vida pessoal também. E dentro do curso, tem certos exercícios que eu, uma pessoa tímida, não conseguia fazer, mas não tenho mais. E agora, morando sozinho, tu consegue... Agora não. Oi? Agora, morando sozinho, tu consegue fazer. Agora eu consigo. Então, por isso que tu me disse que tu é um avião. Ninguém mais te segura. Agora ninguém mais segura. Que benção, Carlos. Nossa, que legal. Só história maravilhosa. Eu devo muito... Eu devo muito isso a você. Sou grato o resto da minha vida. A você e ao curso Terapia da Riqueza. Muito grato a você por... E muito em breve essa entrevista vai ser pessoalmente. Vai vir a Gramado? Vou. Tu tá lá? Assim que puder. Vai em Podolim, né? Não. Tu tá? Em Rondônia. Rondônia. Jaru Rondônia. Rondônia. Nós estamos longe, Carlos. Tá na ponta do país, não é na ponta. Não, mas eu quero estar contigo ao vivo, sim. Já pensou? Olha só, nós dois, sem essa internet falhando, ao vivo, batendo um papo. Né? Não, mas acho que puder. Hoje eu tô treinando alguém pra ficar no lugar. Conseguir achar alguém que se identifica lá com tudo que tem lá na loja. E em breve ele vai assumir as pônias poder. Tá... Tá assim, tá viajando e buscando melhorias lá pro nosso negócio. Olha só. É um avião mesmo, né? Tá crescendo, tá aumentou a visão, tá sonhando. É um avião mesmo. Hoje eu não contento só com aquilo. Eu sempre estendi. Quero mais funcionários, gerar mais renda. Gerar a verdadeira prosperidade, né, Carlos? Porque quando uma empresa cresce, ela gera prosperidade pro lugar onde ela está, né? Não é só a nossa vida que é beneficiada, né? Outras vidas são beneficiadas. Isso que é o legal da verdadeira prosperidade. Exatamente. Ninguém cresce sozinho. Todos crescem juntos, que estão na volta. Verdade. Muito verdade. Por isso que não existe concorrente. É. Você sempre falou isso. Exatamente. Não existe concorrente, né? Sempre tem que observar o que tu pode tirar de melhor naquilo ali. Porque aquele que compete é escasso. Mas aquele que vê uma oportunidade, ele é abundante. Não existe concorrente, né? 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 Não existe concorrente, né?